Olá galerinha, tudo bem com vocês? Jean Paivo falando aqui da perfumaria cosmético Bela Aparecida, trazendo novidade pra você, dá o seu like, se inscreve no canal, tá? Pra tá sempre acompanhando as novidades aqui da loja. Hoje eu quero falar de uma linha sensacional, uma linha que é um dos nossos carro-chefes, que vende muito e eu tô testando essa linha e tô super gostando do resultado, tá? É uma linha diferenciada porque ela é uma linha que o preço dela é um precinho que cabe no bolso, ela é bem acessível. Eu quero falar pra você da linha da Levox, isso mesmo, a linha da Levox, tá? Tanto o shampoo como condicionador e máscara é de meio quilo, 500ml, tá? Essa linha, o grande diferencial dela é a qualidade dos produtos, tá? Toda linha, os produtos, é... composição de primeira linha, produtos top, tá? Essa linha, gente, é o shampoo, condicionador e máscara sete óleos. Essa linha sete óleos, ela é indicada pra aquele cabelo que tá ressecado, tá danificado, tá poroso, tá precisando de um help mesmo, tá? Então ela vem semente de uva, o óleo de semente de uva na composição, vem o azeite de olívia, macadâmia, amêndoas, abacate, coco e argã, tá? Então esse cabelo, ele vai ficar mais sedoso, vai ficar com brilho, vai ficar nutrido e ele a nutrição poderosa, tá? Também tô aqui nas minhas mãos a máscara pra mostrar pra você. Como eu já falei, o pote é de quinhentos gramas, tá? É um produto que rende, porque ele é mega concentrado, então a aplicação você pode estar fazendo uma vez na semana. Você que faz o cronograma capilar, você usa essa linha como a nutrição, tá? O cronograma capilar, que são três passos, hidratação, nutrição e reconstrução, os sete olhos você entra como uma nutrição capilar e a nutrição potente, uma nutrição que você vê resultado de imediato. A pausa dessa máscara é de dez minutos apenas, não precisa usar touca, ok? Sempre lembrando pros nossos clientes que você tem que lavar duas vezes o cabelo com o shampoo sete olhos da linha Levux, depois de enxaguar, tirar excesso de água contra a linha, aplica a máscara no comprimento às pontas, você é uma máscara potente, sempre evitar o couro cabeludo, se você tem um cabelo muito oleoso, não passa no couro cabeludo, só no comprimento às pontas, tá? Depois da pausa, que é os dez minutos, você deve enxaguar o cabelo e condicionar com o condicionador sete olhos também, porque quando você lava o cabelo com shampoo, ele vai abrir a cutícula do seu fio, vai fazer a limpeza, a máscara vai nutrir a fibra do cabelo, tá? E o condicionador, ele vai selar, então essa nutrição vai estar protegida por mais tempo, vai durar mais tempo e o resultado vai ser um cabelo nutrido, sem frizz, tá? Sem porosidade e mais alinhadinho. Gente, essa é uma dica da Perfumaria Cosmético Bela Aparecida, essa linha Levux nós trabalhamos com todos os produtos da linha e é um preço acessível, de fácil acesso para todo mundo e estamos aqui te aguardando e vale super a pena você testar os produtos, são muito bons e a gente super indica para você, tá? Um beijo!